Tinha um pio, mas a cor dele esqueceu de passar E mãe triste esperava o seu filho voltar E a lua que sobe presente, a brilhante do seu É lutar os seus olhos, o pássaro cantava sozinho E o homem caçava da perna no fonte rogava De uma casa pequena saindo do seu Senhor Alegrando a tristeza que a vida nos dá O homem caçava da perna no fonte rogava O homem caçava da perna no fonte rogava Alegrado a tristeza que a vida nos dá A lua que sobe presente, a brilhante do seu O homem caçava da perna no fonte rogava Aplausos Aplausos Aplausos